Eu vou te dar um exemplo agora. Você pensa em algo, mas sente diferente. Age de forma contrária ao seu sonho. É como se desejasse ser rico, como eu falei, porém, não gosta de pagar as contas. Você quer ser rico, mas reclama para pagar imposto. Hum, olha que interessante. Tem medo de viver a própria riqueza, talvez porque alguém vai te pedir dinheiro emprestado. Tem medo de desfrutar da sua riqueza os prazeres que o dinheiro pode proporcionar. Tudo porque tem medo de gastar. Se você tem medo de gastar, qual a frequência disso? Ou, olha só que interessante, se você precisa ganhar dinheiro para guardar, por que você tem que guardar? Será que é porque vai faltar? E será que essa frequência não é de falta e de escassez e está longe da prosperidade que você tanto almeja? Olha que sabotadores incríveis que a gente acabou de detectar aqui. Tudo porque você tem medo, sim, de gastar, de perder tudo, de ficar pobre. E esse modo de agir revela suas crenças negativas. É a tua crença operando. Talvez, na infância, a tua família tinha tudo e, de repente, perdeu tudo. E aí ficou instalado lá uma informação que está dirigindo hoje a tua vida. Essas crenças negativas é que precisam mudar para seguir no fluxo da prosperidade. Percebe a contradição? Olha só um outro exemplo muito interessante para você só entender. Vamos supor que alguém compra um celular, um iPhone, que custa 10 mil reais. Aí você fala o seguinte, Nossa, eu nunca compraí um celular desse valor? Que absurdo! Gasta 10 mil reais um celular. O que você está dizendo para a mente? Mente, universo, pelo amor de Deus, nunca me dê condições de ter 10 mil reais sobrando. Porque eu jamais compraria isso. Perceberam o que é o gatilho oculto? Naquele momento, você está dizendo, pelo amor de Deus, Deus me livra disso porque eu não quero jamais passar por isso. É isso que está no oculto. Tudo aquilo que a gente reclama, nós estamos afastando de nós. Repelindo da gente. Tudo aquilo que nós agradecemos, nós estamos atraindo para o nosso campo. A maior barreira contra os teus sonhos talvez esteja nas tuas crenças. Para mim, é a maior delas. Ou seja, aquilo que você acredita como verdade. Porque a sua crença tem capacidade para mudar a vibração das tuas células, alterar a frequência do teu campo quântico e, consequentemente, a sua realidade. O universo é como uma tela em branco e você pode desenhar quanticamente tudo o que você desejar. Você está conseguindo perceber o que prende a manifestação do seu verdadeiro poder de cocriar a sua realidade? O que está bloqueando a sua felicidade e a realização em todas as áreas da sua vida? O que ainda tranca a passagem da abundância e da alegria, do sucesso? Seja sincero, isso é muito importante para você destravar o que ainda existe aí na sua mente que está te impedindo. Mas eu preciso te dizer de novo, não vai mudar. Nada externo possa acontecer que mude a sua vida. Porque o externo é criado no interno. O macrocosmos é criado no microcosmos. O interno cria o externo. Então você pode nesse momento estar com um profundo sentimento de injustiça. Eu mesma sentia isso. Achava que eu me esforçava, fazia tudo, era uma pessoa boa e mesmo assim nada acontecia. Lembra que eu já contei isso? Mas ao mesmo tempo eu vi os outros se dando bem. Eu ficava mais indignada ainda. Mas eu não sabia qual era o mecanismo na minha mente que me sabotava. Vocês não sabem o tempo que eu precisei estudar para de fato entender que esforço, olha só, quanto mais você esforça, quanto mais você se esforça, quanto mais você luta, mais você precisa lutar para conseguir alguma coisa. Por quê? Porque se você está lutando, 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 qual a frequência que você está emitindo? Descassez. De falta. E quando você se dedica? E quando você, ao invés de lutar, você se dedica, tem dedicação. Percebeu como mudou tudo? Dedicação tem abundância. Escassez afasta ainda mais os teus sonhos. Percebeu como é sabotador mesmo?